MOTO QUE VOA EM PUTUAR MOTO QUE VOA EM PUTUAR DA LUA NOA AO ARRANHA-CÉU QUEIME COM SEU CALOR ATRAVÉS DO TEMPO INIMIGO NOEL VENHA BLACK MAN VENHA BLACK MAN FICARÁ LUTARÁ PELA PAZ QUEIMANDO COM SEU CALOR ALCANÇA O TEMPO E CORRE DO MAS MOSTRA O QUE É TER VALOR É O JUSTICEIRO QUE ACREDITA NA VERDADE QUE É SEMPRE BONITA A SUA MOTO CORRE PELAS SOMBRAS Onde O MAL QUER SE ESCONDER E VER LUTANDO ELE SONHA MOTO QUE VOA EM PUTUAR MOTO QUE VOA EM PUTUAR